Informações que facilitam e agilizam o seu cadastro. Quais são as informações que facilitam e agilizam o meu cadastro no dia a dia? A número 1 é a marca. A marca, ela facilita, ela agiliza. Então, se o seu cadastro, se você tiver, como eu mostrei, como eu deixei disponível para vocês, uma planilha onde já tem a marca do teu produto, ou se quando você cadastrar ele no Bling, você já preencher bonitinho o campo marca, para ir para outros canais você está bem. E aqui um ponto da marca, tá? Se você tem uma marca própria, tem canais que primeiro você tem que pedir para ela ser cadastrada para ela poder subir como uma marca, tá? A Amazon é um desses canais. Beleza? Senão você vai ficar mandando o produto e ele não sobe, aí é porque a marca ainda não foi catalogada por eles. Aí você manda uma foto, o que você prova, não precisa nem ter INPI, nada. É uma foto do teu produto com a marca nele. Pode ser um adesivo, pá, faz o cadastro lá e pede liberação, tá? Então, ter o campo marca já no nosso ERP, no nosso sistema ajuda, nosso hub e tudo mais. Essa é a primeira informação. E na nossa planilha, né? Lembra? Pode ser que não seja a mesma pessoa que separa as informações que sobe o cadastro, ou você vai subir via planilha, tudo mais. Segunda informação que você vai usar para ir para os outros canais, garantia. De quem é a garantia? Quanto tempo tem? No mercado livre ele pergunta se é fábrica, vendedora ou se não tem garantia. Nos outros canais você tem que pôr o tempo de garantia, tá? Então tá lá. Cada sistema vai lidar de um jeito. Mês, ano, vai aí é por sistema. Bom? Terceiro ponto agora, tamanho, tá? E quando eu falo tamanho, eu tô falando em comprimento, largura, né? E altura. Mercado livre usa tamanho? Não. Magalo usa, B2W usa, Madeira Madeira usa, Net Shoes usa, todos os outros usam. Mercado livre, não. Vai usar um dia, se Deus quiser. Eu espero muito por isso. Quem sabe? Já lutei muito por isso, viu? Já participou até de debate, a opinião sobre projetos, sobre isso lá dentro. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo isso pra alguém. Por favor, coloquem tamanho nos produtos. O único jeito do teu produto ter um tamanho exato dele dentro do produto é quando ele entra no Fulfillment. Porque todo produto que entra no Fulfillment é cubado. O que é cubar um produto, Alê? Pesar e medir todos os lados. Fechou? Então vamos lá. Próximo ponto, peso. Sem peso, o mercado livre aceita. E os outros canais? Não aceito. Peso correto, tá, gente? Produto já com embalagem, tá, gente? E senão você paga a diferença na hora de postar a parada, na hora de receber o dinheiro, viu? A B2W vem lá, uma planilhinha dentro do conta corrente, que ele desconta se der divergência. Tá? E por que que eles tiveram que descontar? Porque a galera mente. Pra ter um frete mais barato. Então tinha uma época que não cobrava. Aí o cara tava mandando um colchão. Tô brincando que o colchão nunca foi, né? Mas o cara tava mandando uma mesinha, igual a essa que eu tô aqui, que dobra, para lá, com o tamanho disso aqui. Na hora do frete a diferença ficava pra B2W. Tá? Aí eles começaram a cobrar. Tá? Próximo ponto, número importante, que é o código de barras, né? Que a gente já citou ele aqui. Mas é ter código de barras do seu produto. Já cadastrado. Não deixa pra pegar a informação na hora. Isso vai te atrasar. Tá? Eu vejo várias pessoas que falam, nossa, vou fazer um cadastro xexelo aqui e tal, blá blá blá. E aí esquece o resto. Beleza? Ou se você pular essas informações, tenha em mente que você vai precisar dessas informações pra mandar o teu cadastro. Pros outros marketplaces. Afinal, o seu título, a sua foto e a sua descrição já estão corretas, né? Aí você vai acertar o preço pro canal. Se precisar, mudar. Tá bom? Tá bom?